Seja bem-vindo à Sociedade Gamística Tupiniquim. Está começando mais o Checkpoint, o seu programa diário de notícias sobre games. E hoje é terça-feira, dia 25 de agosto, dia do miojo e aniversário do Tony Ramos. Então seguimos com notícias cabeludas, vamos nessa? Quem estava preocupado com o boato de que seria preciso investir dinheiro real para conseguir jogar no modo de ataque de base do Metal Gear Solid V, pode ficar mais tranquilo porque parece que as coisas não são bem assim não. Em uma notícia publicada no site Gamespot, foi dito que seria preciso habilitar um espaço na água usando dinheiro de verdade para conquistar as moedas virtuais conhecidas como MB. Porém, essa não será a única forma de progredir com a sua Mother Base, já que esse dinheiro pode vir das missões presentes no jogo para auxiliar na construção da base. O produtor sênior da Konami, Ken Shiro Imaizumi, disse em seu Twitter que você pode conseguir dinheiro ao completar as missões na campanha single player e também por outros meios. A Konami também disse que o uso de dinheiro no jogo vai servir apenas para acelerar o processo de construção da base. A gente avisa também que essas cenas aí que vocês estão vendo são do trailer de lançamento de Metal Gear 5, que saiu hoje. Para ver ele completo, vai lá na notícia do BJ. O link está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem não conseguiu aproveitar o teste beta de Street Fighter V, fica tranquilo porque está rolando mais uma onda de testes aqui para as Américas e começa hoje. A assessoria de imprensa da Capcom informou que eles vão abrir os servidores da América para uma fase beta adicional nos próximos dias 25 e 26 de agosto, ou seja, terça e quarta-feira da semana, entre as 20h e as 4h da manhã, horário de Brasília. E isso incluirá a possibilidade dos fãs brasileiros testarem o novo jogo da empresa. Essa nova fase de testes vai servir como um bônus para avaliar a capacidade dos servidores para receber a demanda de grandes jogadores. A intenção é também evitar o problema que aconteceu no mês passado, quando os servidores não conseguiram comportar o grande volume de conexões simultâneas. E assim que essa rodada de testes for concluída, a Capcom vai anunciar os dias e horários do relançamento do primeiro beta global oficial de 5 dias. O Xbox One sofreu bullying na época de seu lançamento porque diziam que o console parecia muito desengonçado, grande, parecia um videocassete, mas há rumores por aí de que o jogo está para virar, queridozinho. Segundo o site WPDeng, a Microsoft está com planos de trazer uma série de novidades sobre seus aparelhos em um evento em outubro, e isso inclui uma versão menor do console chamado de Xbox One Slim. E calma que ainda não acabou! O diferencial do suposto aparelho seria a ausência do leitor de Blu-ray. Isso permitiria que a versão Slim fosse um terço menor que a plataforma original e até a mais silenciosa, mas, obviamente, impediria o uso de discos. Games só vindo os da Xbox Live. A postagem original do site foi apagada, e logo vieram boatos que isso seria algum erro do próprio autor ou ainda que a Microsoft tivesse contatado o blog para que retirasse o conteúdo confidencial. Bom, mais um cemitério de hipóteses. E você, acha que já é hora de ficarmos exclusivamente nas mídias digitais? Ou ainda está meio cedo? Horizon Zero Dawn. O que espera da jogabilidade? A Guerrilla dá a dica. O diretor da Guerrilla Games, Herman Hulst, disse que Horizon conta tanto com alguns elementos mais comuns em jogos voltados para ação, quanto outros típicos de jogos de RPG. Ele exemplificou dizendo que o game nessa questão é um meio termo entre Assassin's Creed e Skyrim. Para Hulst, é realmente difícil tentar explicar o quão profunda é a experiência de RPG, enquanto não é possível mostrá-la, já que as pessoas começam a especular demais sobre o assunto. Ele também contou sobre o processo criativo, dizendo que os funcionários lançaram entre 35 e 40 ideias diferentes quando a empresa estava buscando opções de novas IPs e algumas delas até foram consideradas, antes que a Guerrilla decidisse levar apenas uma adiante. E agora as últimas notícias dos esportes eletrônicos da Copa América de World of Warcraft. A divisão de World of Warcraft da equipe Santos Dexterity, a antiga This is Brazil, foi a grande campeã da Copa América de World of Warcraft de 2015. Na grande final que aconteceu no sábado, o time brasileiro derrotou o Ceirobe, também do Brasil, e faturou mais de 15 mil reais em dinheiro. Nas cinco etapas da competição, o Santos Dexterity venceu quatro e se classificou em primeiro lugar no ranking que definiu os oito times para a grande final. Com o título, os campeões, além de embolsarem 4 mil dólares, irão disputar o Campeonato das Américas. Essa competição, inclusive, dará a vaga para o Campeonato Mundial da BlizzCon em novembro. É com você, Guilherme! Obrigado, Carlos! E é isso aí, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de dar aquele like aqui embaixo. E se tiver alguém ainda que não é inscrito no canal, não me faça ir lá buscar a chinela, ok? O Checkpoint de hoje fica por aqui, mas volta amanhã com mais notícias sobre o mundo dos games. Até a próxima! E até a próxima!